Chuchu assim você ainda não fez! Receita fácil, rápida e deliciosa! Vamos começar descascando, em seguida vamos cortar em tiras 3 chuchus. Feito isso, vamos adicionar em uma panela, adicionar água até cobrir, em seguida vamos tampar e deixar cozinhar por aproximadamente 5 minutos ou até que fique no ponto al dente, ok? Meus amores, faça essa receita aí na casa de vocês, eu tenho certeza que toda a sua família vai adorar! É muito fácil de fazer e fica realmente muito boa! E enquanto o chuchu cozinha, vamos cortar em cubos pequenos 100 gramas de bacon. Em seguida vamos adicionar em uma panela e deixar fritar bem. E aqui eu não vou adicionar óleo porque o bacon já solta bastante óleo, tá? E aqui o chuchu já cozinhou e esse é o ponto ideal. Agora vamos escorrer e em seguida vamos transferir para um refratário. Feito isso, vamos adicionar o bacon que fritamos, 100 gramas de azeitona sem caroço, 1 cebola ralada, 1 cebolinha verde e salsa picada a gosto. Vou adicionar também 1 dente de alho ralado. Agora vamos adicionar 70 ml de vinagre, 70 ml de azeite, vamos temperar com pimenta do reino e sal a gosto, tá? Feito isso, vamos misturar tudo muito bem. Meus amores, aproveita e já me conta aqui nos comentários de qual cidade você está falando para que eu possa saber e te mandar um beijo especial. E o super beijo de hoje é para o nosso seguidor Antônio Lopes da Silva, da cidade de Promissão, e para todos os nossos seguidores do estado de São Paulo. E também para a nossa seguidora Solange Pereira, da cidade de Feira de Santana, e para todos os nossos seguidores do estado da Bahia, eu fico feliz que vocês estejam gostando das nossas receitas. E para finalizar, vamos adicionar pimenta biquinho por cima, mas é opcional, tá? E aqui está pronta a nossa deliciosa salada de chuchu. Agora é só servir. Meus amores, só faça essa receita aí na casa de vocês, que eu estou certeza que até quem não gosta de salada vai amar. É muito fácil de fazer e fica realmente muito saborosa. Pessoal, já me conta aqui nos comentários o que vocês acharam dessa receita e se vocês já fizeram salada de chuchu assim na sua casa. Espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. Um grande abraço para todos que acompanharam até aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!